Eu falo agora com o ex-governador Olívio Dutra, que participou na tarde desta terça-feira da entrevista no Esfera Pública, na Rádio Guaíba, e agora está na redação do Correio do Povo e comenta com a gente a respeito desse cenário político eleitoral, um ano de 2018, um ano muito importante. Nós temos uma eleição com uma expectativa bastante grande, depois do impeachment da presidente e da ex-presidente Dilma Rousseff e do governo de Michel Temer. De que maneira o senhor vê esse cenário eleitoral para outubro? Como o senhor vê as eleições de outubro de 2018? Primeiro que eu acho que o povo brasileiro, a cidadania brasileira tem que estar atenta porque o grupo que está exercendo o governo federal, resultado do golpe de agosto de 2016, tem medo de voto como o diabo tem da cruz. Estão até bolando algumas formas que no fundo, no fundo, da ideia que não precisa de eleição nesse ano, um parlamentarismo, um presidencialismo diferente e tal, não é? E dá continuidade a um processo que reduz a participação do eleitor e da eleitora, reduz o exercício pleno da cidadania. Então nós ainda temos que lutar para garantir efetivamente que tenha eleições em outubro de 2018. No momento o senhor não tem certeza da tranquilidade de um pleito eleitoral em outubro de 2018? Eu vejo sinais que ameaçam isso, pelo menos nuvens no horizonte que podem se adensar e resultar na tempestade de não ter eleição ou de uma intervenção que começou pelo Rio de Janeiro, uma intervenção federal numa área específica que é segurança e que de repente se transforma numa intervenção para fechar ainda mais o processo democrático ou a possibilidade de retomarmos a democracia e efetivamente aperfeiçoá-las com o povo sendo sujeito e não objeto da política. E qual, na sua visão, o caminho do PT dentro deste processo? Depois, nós estamos aí num período onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está sendo julgado, foi julgado em segunda instância, e ainda há incerteza sobre a sua participação nesse pleito de outubro. O senhor, em primeiro momento, acredita na participação do ex-presidente Lula neste pleito e, mais do que isso, concorda com a busca por um terceiro mandato do ex-presidente Lula? Olha, eu defendo o direito do ex-presidente Lula de ser candidato. Ele não pode ser retirado do processo político, das eleições que nós temos que garantir para 2018, não é no tapetão, de cima para baixo. O povo brasileiro tem que ter o direito de votar nele ou não, mas quem decide isso é o voto. Numa democracia é o voto da cidadania, o voto consciente. O Lula percorre o Brasil e não teme coisas porque ele, quem não deve, não teme. Eu acho que ele está sendo acusado e condenado sem provas concretas. Então, é preciso que haja correção dessa caminhada em torno da desconstituição dele, até como ser humano, como pessoa humana, e na sua liderança, assim como também uma tentativa de desconstituição do PT, até mesmo do campo mais progressista, de esquerda, do socialismo democrático no país. Então, é preciso retomar o processo democrático, reconquistar a democracia que foi golpeada em agosto de 2016 e qualificá-la com o povo sendo sujeito, repito, da política e não objeto dela. No mais, aqui no Rio Grande nós já temos candidaturas, como a do companheiro Miguel Rosseto, pelo PT, da companheira Manuela, pelo PCdoB, e outras figuras dos demais partidos, inclusive do campo que está na situação no governo. Bueno, faz parte. Nós defendemos não só o nome de uma pessoa, mas defendemos um projeto, um programa que possa resgatar o Estado do Rio Grande do Sul para uma caminhada de desenvolvimento desconcentrado, do parelho, com elevação da participação cidadã, da estrutura do Estado, das suas empresas públicas, como patrimônio público, funcionando bem e melhor e não sendo repassadas por pouco mais de nada, por os grupos privados. Então, nós temos um programa, uma visão e experiências que queremos, evidentemente, junto com o povo, num diálogo permanente, aperfeiçoá-las na sua execução. E o nosso candidato é o Miguel Rosseto, com todas as possibilidades de dialogar com outras forças, assim como eu acho, a nível nacional também. O PT não é o único partido da esquerda, do campo popular democrático. Há outros partidos e setores da sociedade que compõem esse campo, a Frente Brasil Popular, por exemplo, que articula várias forças, mais variadas, inclusive partidos diferenciados. Isso tem que ser já conversa, mas tem que ser conversa em torno de programa, não em torno de cargo, de tomar lá, da cá. E não só um programa, tem que ser de curto prazo, de médio e de longo prazo, dentro desse campo, e também dito como executá-lo. E as forças que se compuserem têm que estar comprometidas com o programa, o seu conteúdo e a forma de executá-lo antes da eleição e não depois dela. Para, uma vez eleito, executar o compromisso que foi debatido com a sociedade. Eu lhe pergunto de que maneira o senhor vê o posicionamento do PT em caso do ex-presidente Lula vier a ser condenado e ser preso, possivelmente, antes das eleições. Que clima o senhor imagina para as eleições, caso, na sua visão, ela ocorra de uma maneira normal em outubro desse ano, mas também qual o posicionamento do Partido dos Trabalhadores em uma eventual condenação, em uma eventual prisão do ex-presidente. De que maneira isso se dá? Eu não falo pela direção do partido, em nenhuma instância. Eu falo como um militante. E tenho discordâncias com posições que, às vezes, a maioria do partido toma, especialmente a livre nacional. Mas isso não me retira responsabilidades e nem me afasta do partido. Eu acho que uma situação limite dessas é muito grave para o processo democrático no país. Essa é uma questão do Lula, que é também uma pessoa que merece ser respeitada. E, bueno, como todo cidadão, evidentemente. Mas está sendo objeto de uma coisa persecutória. Evidente que sim. Porque há uma aliança entre setores do judiciário, setores da grande mídia, setores, evidentemente, dos partidos que foram derrotados lá em novembro de 2014 e patrocinaram o golpe junto com o grande empresariado brasileiro que afastou a Dilma em agosto de 2016, esses setores, eles... Se possível, é melhor tirar o Lula porque eles temem que o Lula possa ser eleito. Se não tirar o Lula, ou não desconstituir o Lula, está em risco as eleições de outubro de 2018. Esse é um quadro sério e que a gente tem que estar atento. Nós queremos defender o processo democrático, resgatar a democracia e fazê-la avançar, aperfeiçoá-la num processo que, inclusive, pode desembocar, no meu entendimento, numa Assembleia Nacional constituinte, livre e soberana. Mas isso tem que ser um processo que crie uma consciência política de baixo para cima, amplos setores do povo brasileiro, para que se possa, através de uma Assembleia Nacional constituinte, livre e soberana, reorganizar o país e consolidar e aperfeiçoar a democracia. O senhor pensa em se candidatar novamente? Não sou candidato, não. Nenhuma instância, em nenhum momento. Não devo ser, não quero ser. Acho que a gente tem que estimular novas lideranças. O Miguel Rosseto é um quadro do nosso partido, capacidade, experiência, paciência, vontade de dialogar, de ouvir e de aprender. Então, eu me sinto muito bem representado. Mas eu acho que a gente tem que eleger não só o governador, no caso do Rio Grande, o Miguel Rosseto, e na presidência da República, nós temos que eleger bancadas maiores do que a que temos na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. Em nível nacional, o senhor vê outros nomes também como alternativa para o PT? Outras lideranças despontâneas que podem ser o futuro do partido em outras eleições, para além do ex-presidente Lula? Evidentemente que o Partido dos Trabalhadores, nesses 38 anos, formou quadros importantes, sérios, experimentados. Evidente que sim. Mas, nesse momento, eu acho que o que importa é defender o direito do presidente Lula ser candidato. Perfeito. Muito obrigado. Eu agradeço a sua participação.